Lendo o livro de Atos, percebemos que à medida que a igreja cresceu, houve muitos pentecostes e Samaria também teve o seu. Os primeiros cristãos eram judeus e tiveram que superar o seu preconceito natural contra os samaritanos quando foram pregar o evangelho para eles. No capítulo 10, podemos observar como Deus trabalhou essa questão do preconceito em Pedro, enquanto Pedro estava tirando uma soneca num terraço. Ele teve uma visão. Ele viu um lenço amarrado pelos quatro cantos e, no meio dele, todo tipo de animais impuros. Uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas acontece que aqueles animais eram impuros e proibidos para os judeus, e por isso Pedro respondeu, De modo nenhum, senhor, jamais comia algo impuro ou imundo. Pedro nunca tinha comido aquele tipo de animal. Foi assim que ele tinha sido ensinado. Isso aconteceu três vezes. Na terceira, a voz repetiu, Não chame impuro, que Deus purificou. Depois disso, alguém bateu a porta. Eram gentios que haviam ficado sabendo que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Aqueles gentios tinham sido enviados por um oficial romano, um centurião chamado Cornélio, homem muito temente a Deus. Os gentios contaram que, enquanto Cornélio orava, teve uma visão em que foi recomendado que buscasse na casa de Simão, o curtidor, o homem chamado Pedro, porque aquele tal Pedro diria a eles o que deveriam fazer para serem salvos. Pense um pouco em todo o preconceito envolvido nesse incidente. Cornélio, além de ser gentil, era um oficial romano, o que significava um inimigo de Pedro. Você não imagina como era grande o preconceito dos judeus em relação aos gentios. Eles se referiam aos não-judeus como cachorros, porque achavam que os não-judeus tinham a mesma consciência espiritual de um cachorro. Os judeus eram proibidos de entrar na casa de um não-judeu. E agora, aquelas pessoas estavam pedindo que Pedro fosse à casa de um não-judeu e ainda centurião romano e dizer o que ele precisava fazer para ser salvo e conhecer o Deus vivo. É, dá para entender por que Deus achou que Pedro precisava daquela visão. Ele tinha que ser convencido a entrar na casa daquele oficial romano e dizer o que ele deveria fazer para ser salvo. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do Ecap. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana.